TV PSG Web hoje presente, fazendo a cobertura do treino da manhã do dia 12 de setembro. Final, laranja versus azul claro. Ludo, Eric. O time de laranja jogando com Kaique no gol, Felipe Jorge, Gabriel Oliveira, Lucas Rodrigues, Nicolas e Eric. O time de azul é Claudinho no gol, Henrique, Léo Rios, Miguel, Pabllo Ale e Rian 2003. Esse aí o jogo tá 1x1. A TV PSG Web fazendo cobertura nos treinos do projeto Soccer Gaúcho PSG. Itaquera. Henrique domina a bola, Rian pede. Incluso a incêndio.